Durante a quaresma, muitas pessoas reduzem o consumo de carne vermelha ou não comem a carne bovina. Mas o nutriente precisa ser substituído. Alternativas, como ovos e peixes, são algumas possibilidades para variar o cardápio de maneira saudável. A quaresma, período de 40 dias, que antecede a Páscoa, começou na quarta-feira de cinzas. Com isso, muitas pessoas tiram do cardápio a carne vermelha e substituem por outras proteínas, como peixes e ovos. Cristiane é uma das pessoas que se abstém de carne nesta época. Esses 40 dias de quaresma, eu de fato não faço consumo da carne. Eu substituo a carne por ovos, peixes, frutas, verduras. Uma das coisas que a gente mais gosta, né, para essa questão desse período de a gente estar renovando, né, a fé, questão de espiritualidade mesmo. Essa nutricionista explica sobre as alternativas adotadas por quem evita a carne vermelha no período quaresmal. Quando retira a carne vermelha, a gente ainda tem a opção do peixe, do frango, que são até opções muito melhores, né, muitas vezes, porque são menos gordurosas. O peixe, por exemplo, que a gente recomenda até duas porções na semana e não é o comum aqui em Minas, né, a gente fazer uso. Agora é uma boa oportunidade. Ou se retirar toda a proteína animal, lembrar de colocar, então, uma proteína vegetal e sempre acompanhada da vitamina C, né. Então, por exemplo, eu vou comer mais feijão, mais folhas verdes, colocar uma laranja ali junto, um abacaxi, para a gente absorver esse ferro melhor. Outros alimentos que não podem ficar de fora no processo são frutas e legumes. A recomendação é de pelo menos quatro porções de frutas durante o dia. A profissional ainda explicou que muitos pacientes, antes de retirar algum alimento do cardápio, buscam orientações para manter uma alimentação saudável. Pacientes que já fazem acompanhamento ou surgem pessoas novas porque querem aproveitar esse período, né, que vai retirar algum alimento para dar continuidade depois a uma alimentação melhor. Mas aí a gente sempre orienta que os jejuns prolongados, por exemplo, não são para todo mundo. Então, pessoas que são muito ansiosas, que comem muito à noite, têm muita vontade de comer. Então, talvez não é interessante esse jejum durante a manhã, né, o período da manhã que vai compensar em algum horário. Outras pessoas já estão com algum problema de saúde, alguma fraqueza, são mais idosas. Então, tem que ter um acompanhamento, perguntar mesmo o profissional para ver o que cabe ali, o que não vai prejudicar a sua saúde, porque não é o que a gente quer, né, nesse momento também. Por outro lado, além da substituição na alimentação, é importante realizar as atividades físicas para manter o corpo saudável. É o que sugere esse profissional de educação física. As proteínas, elas são importantes na recuperação do corpo, né, das microlesões no tecido muscular. Então, a gente vai fazer uma atividade física, gera uma pequena microlesão no músculo, onde ele vai se desenvolver. Então, precisa dessa alimentação para se recuperar bem. Procure um profissional de educação física, onde vai te orientar aos seus princípios individuais e biológicos, dentro das suas necessidades, suas restrições. Vai estar montando um programa específico para você atingir seus objetivos, né, é importante a atividade física.